Existem dois sistemas de acabamento fosco. Um é o sistema Base Coat com verniz adicionando a pasta fosqueante e o outro sistema é a tinta PU com pasta fosqueante. Para a primeira opção é necessário cuidados com uma aplicação sem manchas do sistema Base Coat e uma aplicação bem uniforme do verniz com o fosqueante. Sempre respeitando o tempo de flash off e a secagem em cabine para atingir o maior nível de fosqueamento. A segunda opção deve se preparar a tinta com a pasta fosqueante seguindo sempre o boletim técnico para realizar uma aplicação uniforme.